Gols da rodada Campeonato Retirolandense de Futebol 2024 Oferecimento Prefeitura Municipal de Retirolândia Um governo de todos Departamento de Esportes SECOM E Liga Retirolandense de Desportes Alô você que se liga nos canais do Papo Esportes A partir de agora mais uma jornada esportiva do Retirolandense Dápoles da Coreia e Juventude do Gitaí Vale vaga a semifinal Olha que imagem bonita o arco-íris Que indica que vem Toró por aí Que vem chuva aqui na cidade bonita de Retirolândia Um lado com o mapa e outro sem Sem Eu só preciso que o jogo seja jogado Haja coração para tanta emoção Você ligadinho com a gente Vai deixando a sua mensagem Para você curtir juntos A equipe do DAPL posando para a foto exclusiva Essa foto vai aparecer com uma equipe vencedora classificada Ou equipe eliminada Então olha a foto aí da equipe do DAPL Tem as cores em amarelo e azul escuro Isso Józio Agora ficou legal Desce mais um Com você Valgués que vai rolar a bola Já está valendo Começa a jornada do Retirolandense 2024 Igor Olha o lançamento dentro da cozinha Gol Do DAPL Daí você confere no replay Laerte o artilheiro Laerte Marca faz um a zero aqui no Adalto O Manuel da Cunha Tentou fazer a tabela o Curica Roubou o Martelzinho na velocidade Do jeito que ele gosta Que toque espetacular Vai pintar o segundo gol Mandou o Chubo Grosso Gol Gol Laerte Laerte E que virada de bola Viu Val Que virada de bola do Mateuzinho Vira o perigo Mas jogou no meio da fogueira Olha aqui Júnior Olha o contra-ataque Pode pintar o gol do Juventude Manda a mano com o aço Vai para o golaço Olha o toquinho Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Do Juventude Olha o lançamento do atacante Coitense Wallace Que faz espetacular Toque sutil Na saída do goleiro Alisson Para mexer no placar Para fazer o primeiro gol do time Do Juventude Alguém ali que faz parte Mas que o massagista Na verdade Acabou sendo expulso E está deixando o gramado Nesse momento A festa da equipe do Dápoli Dois a um Vence a equipe da Coreia É o Dápoli De Maria Será que vai acabar? A bola está pura Não acabou ainda É jogo 49 minutos É vem equipe do Juventude Vem para cima Aqui é o gol de empate Danúlio perdeu Maquita Por baixo Um gol Muda tudo Vem o Gitaí Entrou na área O Wallace Deu breque Volta novamente Que pressão Bola levantada Dentro da cozinha Meteu a cabeça Vai pintar o gol do Gitaí Olha o gol 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 Gol, 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 gol O Gitaí do Juventude, do Juventude, pra sacramentar a classificação Que jogo espetacular, é de arrepiar ao apagar das luzes O Gitaí empata o jogo, o Gitaí empata o jogo Darley fez o gol, que tá dando a classificação, você confere, Darley, Darley Darley número 17 fez o gol, Darley número 17 Acredite se quiser gente, que jogo, Gitaí tá classificado Gitaí consegue empatar nos acréscimos E dessa forma consegue a sua classificação Primeiro começo do campeonato, mas o futebol é jogado dentro do campo Desde as quatro linhas Na verdade, a equipe do Gitaí, nesse momento, em fazer o gol Onde dá diretamente a classificação para a equipe do Juventude Agradecer primeiramente a Deus, né, e o treinador que ele sempre foi o fim E também, antes de nós entrarmos dentro do campo O povo já estava, dizem que nós estávamos fora Aí eu falei, peguei até chorando aí no banco Aí eu falei, nós nunca ganhamos pra Coreia, velho Eu falei, 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 eu falei Obrigado.